Obrigado demais Tá jóia, Flavão Daí amanhã você pega lá, viu? Vem, Matheus Joga a bola, Guerreiro Jogador de futebol que faz isso aí pra mim Tá pro fora Joga da bola, Guerreiro É 1-3-8, né? É 1-3-8 Eu não torço pra mim com os dois Eu tô aqui com o 1-3-8 Uma boa partida no futebol Fechou Pega, pega Pega, pô, pô Pega, pega Pega, põe Liberou 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 Pega, pô, pô Pega, pô Pega, pô Importante Importante é de liberão É pessoal hoje Pega, pô Não sei, né? Ou não Pega, pô 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 Vamos jogar, Alexandre Fica assim, véi Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL